Esse menino pobre ganhou uma nerf de aniversário dos seus pais, mas ele encontrou um desumilde que tinha uma nerf muito maior e acabou humilhando ele de todas maneiras. Agora, ele vai encontrar uma menina muito rica que tem uma nerf de tubarão. Poxa vida, mano, ganhei uma nerf de presente de aniversário, cara, agora vou testar ela, mano. A minha nerf é muito brava, velho, é a primeira que eu tenho. Eu nunca tive nenhuma, né, mas dessa vez eu ganhei de presente, deixa eu testar ela aqui. Nossa, ai! Ah, e aí, ô Nupão, o que é essa nerf pequenininha aí? Olha aqui nas minhas costas. Caracas, que nerf da hora, mano. Ah, essa suei que você tem aí, ó, eu tenho desde quando eu nasci, toma. Eita pega, mano, ele me jogou longe. Por que você me atirou com essa nerf? A gente vai brincar? Vai nada, hahaha, eu não brinco com o pobre. Isso daí, ó, não é nem nerf, credo, essa nerfzinha aí, ó. Isso daí não presta pra nada, é só pobre tem essa daí. Poxa, mas eu ganhei de presente de aniversário, eu nunca tive uma. Essa aqui é a minha primeira pra começar, né? Porque minha família não tem dinheiro pra comprar uma melhor, sabe? Essa aqui é a melhor. Então toma, falou! Eita, pega, eita, pega, eita, pega. Ai, consegui subir de novo. Para de me bater, cara. Ah, tá com medo? Olha o tamanho da minha nerf aqui, ó. Eu vou jogar um jato de água que vai te jogar pra longe e ser eliminado do estambulgaz logo, logo. Porque você é um pobre coitado que não tem dinheiro pra comprar uma nerf boa. Sai fora, cara. É claro que eu não tenho dinheiro, mas eu tô feliz porque eu ganhei essa aqui, sabe? Porque eu nunca tive nenhuma. Mas agora eu tenho uma, sabia? Ah, então pode ficar com vergonha. Porque quem tem isso daí é só pobre, credo. Isso daí não presta pra nada. Logo, logo isso daí já era. Como assim já era? Ah, porque isso daí é tão ruim, é uma má qualidade dessa sua nerf, que ela vai quebrar logo. Credo, nerfzinha noob. Puxa, mas minha família não tem dinheiro pra me comprar uma nova igual a sua. Essa daí grandona. Ah, então nem tem. Olha aqui, ó. Caracas, mano. Essa água é muito forte, velho. Joga todo mundo pra longe. A minha não faz isso. É claro, a sua não tem força suficiente. A sua nerf é muito pequenininha. Olha aqui, ó. Ela sai só um jatinho de água. Eita, ela não joga ninguém pra longe mesmo. Ah, 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 ah. Já a minha joga você pra longe e aí você acaba sendo eliminada no final ainda por cima. Puxa, eu queria ter uma nerf nessa. Nossa, onde eu vou ter? Ah, 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 ah. Pobre desse jeito? Credo, sai daqui, seu pobre. Ninguém gosta de pobre. Seu lixão. Cai fora, eu não sou lixão. Eu sou bom de boas. Ah, 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 ah. Você é um lixão porque você é pobre e não tem dinheiro pra comprar nada de nerf. Ah, 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 ah. Nunca teve uma nerf. Como assim eu nunca tive uma nerf? Essa aqui é a minha ou essa pequenininha? Ah, 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 ah. Essa pequenininha, já falei. Eu tenho desde quando nasci. Ou a mesma é a minha que tá aqui nas minhas costas. Olha aqui, ó. E eu ainda tenho vários recarregadores aqui no peito. Caracas, mano. Um dia eu vou ter uma dessa e aí eu venho... Você vai ver. E aí eu vou te atacar com água. Ah, 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 ah. Não conseguiu nem jogar eu pra trás com a água da sua nerf? Credo, velho. Você ainda tomou um socão pra aprender. Cai fora, velho. Nossa, será que um dia eu vou ter? Um dia eu vou ter sim. Mas eu vou ter que trabalhar, né? Porque meus pais não têm condições de comprar uma nerf dessa aí. É muito cara. E não é todo mundo que é rico igual você. Ah, ah, ah. E é por isso mesmo que eu tô te humilhando. Por você ser esse pobre coitado que não tem nerf. Ah, vai ser eliminado. Tomara que seja eliminado. Toma. Eita, pega. Quase que eu caí mesmo. Nossa, tá ficando mais difícil aqui esse mapa. Ah, 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 ah. Pera aí. Vou te acertar um mega socão. Sai fora. Eu vou desviar de todos os socos que ele der. Puxa vida, só porque esse cara tem uma nerf. Ai! Ah, viu aí o tiro da minha nerf? Caracas, a água é muito forte. Tá me jogando pra muito longe. Nossa, ai, ai. Quase desviei. Quase que ele me acerta de novo. Ai, essa não. Eita, pega. Ah, 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 ah. Você já era. Quase que você foi eliminado. Eita, pega. O que aconteceu? Puxa vida, eu perdi a partida. É claro que perdeu. Com a minha nerf ninguém ganha. Você nunca vai ganhar a partida enquanto eu estiver nela. Toma. Eita, pega, mano. É muito forte o jato de água que sai da nerf. Ah, já você com essa pistolinha aqui não consegue acertar nem derrubar ninguém. Sobe daqui, seu pobre coitado. Puxa vida, eu vou embora mesmo. Caracas, velho. Que cara desumilde. Eu nunca vou ter uma nerf forte, velho. Puxa, eu nunca vou conseguir uma nerf boa, né? Minha família não tem dinheiro. Ele sempre vai ganhar de mim. Toda vez que eu cair na partida com esse cara, eu tô lascado. Oi, oi, oi. Tudo bem? E aí, você tem uma nerf também na sua cintura? Oi, oi. Nossa. Caracas, que roupa maneira. Nossa, sua nerf é de tubarão. Isso mesmo. Eu sou muito rica. Olha aqui a minha grana. Eu tenho uma nerf de tubarão. Eu tenho equipamento todo. E também tenho uma igual a sua. Puxa vida, você tem uma nerf igual a minha. Mas a sua é muito louca, essa de tubarão. Gostou? E ainda tenho um equipamento cheio de água pra recarregar minha nerf nas costas. Puxa, que legal, velho. Nossa, nossa, eu também queria um dia ter um equipamento assim de nerf. Mas nerf com vários recarregadores. Mas eu nunca vou ter. Eu não tenho grana. Essa aqui foi a minha primeira nerf que meus pais me deram de presente de aniversário. Caracas, e como você se chama? Meu nome é Douglas, e o seu? O meu é Bruna. Caracas, Douglas, você tem uma nerf, mas dá pra brincar, mano. É pra brincar, não tem nada a ver. Você não precisa ter uma melhor. Não, então. É porque eu encontrei um cara muito desumilde. Você não vai acreditar. E o que esse cara fez? Eita, pega, mano. Nossa, você tacou água naquele cara. Ele jogou ele longe. Eita, toma aqui emprestado uma nerf. Testa aí pra você ver. Caracas, você me deu uma nerf? Isso, testa aí pra você ver se é igual a minha. Beleza, deixa eu tocar. Nossa, eu consegui tacar um jato de água com ela. Isso, gostou? Tô gostando, nossa. Eita, pega. Mas a sua roupa também é muito legal. Caracas, você gostou também da minha roupa? É minha roupa de guerra de nerf. Poxa vida, mano. E agora você me emprestou essa nerf muito poderosa? Todo mundo que eu acertar com ela vai ser jogado pra longe. Isso. Quer saber? Pega de presente pra você. Eu tenho muito dinheiro. Poxa, você vai me deixar com essa nerf muito forte? Mas eu tô jogando todo mundo pra muito longe com ela. Tô vendo mesmo. Mas pode pegar pra você. Obrigado, obrigado, Bruna. Bora, Douglas. Bora classificar a partida? Bora. Nossa senhora. Obrigado, Bruna. Eu ganhei uma nerf muito poderosa. Que isso, meu parceiro? Você merece. E agora você tá mais forte do que nunca. Mas o que você tava chorando mesmo? Porque eu fui humilhado. Caracas, então você não tava chorando porque não tinha uma nerf melhor? Por isso que eu te dei. Não, não é. Eu tô feliz agora que você me deu essa nerf. Mas eu fui humilhado por um cara muito desumilde no Istanbul Guys. Porque ele ficou me humilhando porque eu sou pobre. Caracas, eu não acredito que esse cara fez isso. Não é possível. Tô te falando. Ele, além de fazer isso, eu fiquei muito triste. Eita, pega. Cadê você, Bruna? Tô chegando aqui de novo. Tô aqui, tô aqui. Eita, pega. Bora, Bruna. Bora classificar, então. Bora. Tô tentando acertar o pessoal ali. Então esse cara desumilde te humilhou? Isso, ele me humilhou. Mas agora eu acho que eu consigo desafiar ele com essa nova nerf que você me deu. Você gostou dela? Ela é tudo diferente, né? Isso. Eu gostei também da sua nerf de tubarão que também é muito louca. Caracas, é isso mesmo. Bora. Tô chegando aí pra não classificar. Olha lá. Nossa, mano. Que jato de água monstro. Gostou, gostou. Bora pra final. Caracas, que top. Agora eu tenho uma nerf muito poderosa. Caracas, você gostou. Você falou que gostou da minha roupa também, né? A sua roupa é muito massa. Eu também tenho um uniforme pra você. Você quer? Caracas, você vai me dar um uniforme novo também? Isso, eu tenho muito dinheiro. Eu sou rica. Eu posso te ajudar. Você agora é meu amigo, Douglas. Tamo junto, Bruna. Vem por aqui, ó. Vamos por aqui por cima. Bora. Bora que eu vou te dar um presente, então. Eu trouxe aqui toda a roupa. Trouxe? Então cadê ela? Vem, chega aí que eu vou te entregar ela. Caracas, eu vou ganhar uma roupa nova agora. E ainda vou ficar com uma nerf nova. Isso. Toma. Pra você. Caracas, que roupa maneira. É uma roupa de mergulhador rei. Isso mesmo. E a sua nerf tá nas suas costas agora. Você pode equipar ela. Puxa vida, agora eu tenho aquela que meus pais me deu de aniversário. E tenho uma nerf super potente nas minhas costas. Caracas, agora eu tô muito forte. Obrigado, Bruna. Nem sei como vou agradecer. Não precisa. Eu sou rica. Já falei. Você é muito gente boa aí. Por isso que eu tô te ajudando. Eita, pega. Cuidado. Eita, pega. Então vamos pra linha de chegada. Bora. Caracas, agora você vai poder desafiar qualquer um que tem nerf que vai dar muito bom. Eita, pega, mano. Olha aqui que da hora. Eita, essa nerf é muito potente. Braba. Agora ninguém vai poder tirar um x1 comigo. E aquele cara desumilde, se ele cair na partida comigo, ele não vai mais ganhar de mim. Porque agora eu também tenho uma nerf super poderosa. Não é verdade? Isso mesmo. Essa nerf é super potente. É de última geração, hein. Tomara que seja mais forte que aquele desumilde. Porque o dia que eu encontrar ele na partida, ele vai se dar muito mal na minha mão. Caracas, tomara, hein. Você vai amassar. Eita, pega. Eu consigo andar voando. Anda aí pra mim ver. Olha aqui, ó. Eita, que da hora. Essa roupa faz eu voar. Provavelmente sim. Gostou? Olha aqui. Ainda tem mais dinheiro aqui. Obrigado, Bruna. Você é demais. Obrigado, Bruna, pela nerf e pela roupa. Ficou muito louca. Que isso, meu parceiro Douglas? Qualquer coisa é só me falar. Beleza? Demorou, Bruna. Dessa vez eu vou indo por aí. E eu vou tentar achar aquele desumilde pra me tirar um x1 com ele agora que eu tô com uma nerf brava. Pô, boa sorte nessa guerra de nerfs. Deixa comigo. Eu vou derrubar ele com um super jato de água. Boa sorte, então. Caracas, mano. Será que um dia eu vou cair na partida daquele desumilde de novo? Aí ele vai ver que eu fiquei muito forte. Ah, e aí, doido? Que nerf da hora nas suas costas. Caracas, eu acho que é ele. Eita, e aí, ó. Gostou? Claro que gostei, mano. Quanto você pagou? Toma. Oi? Toma aqui, ó. Essa aqui é pra me brincar. Toma, então, essa aqui. Caracas, mano. Que nerf poderosa, velho. Onde você arrumou essa? Caracas, você tá me batendo por quê, cara? Vamos jogar junto. Vamos jogar todo esse monte de pobre que tem na partida. Eles não têm nerf. Claro que não. Você tá doido? Eu não vou fazer isso. Você não está lembrado de mim, não? Caracas, sua voz é familiar. Mas eu nunca te vi, cara. Então, agora você vai se lembrar. Você não lembra do menino pobre que tinha uma nerf bem pequenininha e que você humilhou esses dias? Caracas, é você. E como você conseguiu? Toma aqui, seu pobre. Ah, você roubou essa roupa aí, essa nerf? Claro que não. Eu ganhei de uma menina muito humilde. Ah, ganhou. Você roubou isso aí, ó. Você é pobrezão, ninguém ia te dar nada. Quem que vai dar alguma coisa pra pobre? Sai fora. É porque eu sou muito humilde e aí eu ganhei de presente dessa menina que chama Bruna e ela me deu. Agora eu tô muito poderoso. Bem mais poderoso que você. Ah, bem mais poderoso que eu. Você continua sendo pobre e pra mim isso daí já é o suficiente pra você ser o cara mais ruim do Istanbul Guys. Sai fora. Dinheiro não significa nada não, seu desumilde. Nossa, se eu tinha de certo um soco, você ia ser eliminado na certa. Cai fora. Eu vou aí te meter o porradão. Ah, errou. Vem aqui me acertar. E tá pego, eu preciso acertar nele. Toma. Caracas, mano. Essa nerf é muito louca, velho. Eu ainda acho que você roubou tudo isso daí porque você era pobre. Não tem como você ter ganhado, não. Eu ainda não acredito. Ai, toma aí. Claro que não. Eu nunca faria uma coisa dessa. Eu sou muito humilde e sou muito honesto. Eu nunca roubaria nada de ninguém. Eu posso ser pobre, mas eu nunca faria uma coisa dessa. E só pra você saber, não importa se a pessoa é rico ou a sua pessoa é pobre, o que importa é a humildade dela, tá? E você não pode sair por aí falando essas coisas ruins das pessoas. Claro que posso. Não só posso, como eu vou fazer. Ai, me acertou primeiro, velho, com essa nerf véia. Você não tava falando que a minha nerf era muito forte e agora tá falando que é véia? É claro, é véia mesmo. Não quero nem saber. Sai fora. Ai, errei, mano. Se eu tinha certo, você já era. Você ia ser jogado pra fora e ia acabar sendo eliminado no segundo mapa do Istanbul Guys. Cai fora. Eu não vou ser eliminado no segundo mapa. Eu quero te pegar na grande final com a minha grande nerf e aí sim eu vou ter um X1 com você pra gente decidir quem é o melhor atirador de nerf do Istanbul Guys. Ah, é claro que vai ser eu, né, pessoal? Não é verdade? Ah, eu vou ganhar, pô. Esse nubão pobre aí, ó. Pobre nunca ganha nada. É por isso que continua pobre. Quero só ver, então, se pobre nunca ganha nada, então. Vem pro X1, então. Quero ver se você vai conseguir resistir ao grande socão que eu vou te dar. Ah, não só vou resistir como eu sempre vou resistir. E vou acabar te eliminando de uma vez por todas, seu reizinho nubão. Eita, pega. Ah, é? Depois que aquela menina com nerf de tubarão me deu essa nerf monstruosa aqui e me deu essa roupa mod boa aqui pra batalha, eu fiquei muito mais forte do que você imagina. E agora eu tenho mais noção desse mapa aqui do que você. Ah, aquela hora você caiu no buraco da madeira, velho, do barco. Você não sabia nem que não podia passar ali. É claro que não, eu não sabia. Mas agora eu tenho certeza, eu nunca mais vou errar desse jeito. E vou te jogar pra fora do mapa quando vem alguma bomba, alguma dinamite ou alguma coisa do tipo, tá bom? Vamos ver, então, se você vai conseguir fazer isso. Toda vez que você ficar paradão, eu vou te acertar com a minha nerf, com o meu jato de água, pra tentar te jogar nesse fogo e você ser eliminado e eu ganhar fácil, fácil. Porque aí eu vou mostrar pra todo mundo que dinheiro se influencia na habilidade, porque eu sou muito rico e aí eu mereço ganhar. Caraca, se você ainda tá com essa ideia de humilhar a pessoa só porque ela é pobre, eu acho que você tá muito é ultrapassado. Isso daí não existe não, tá? O que importa é a minha habilidade. A habilidade que eu adquiri dentro do jogo. E não importa se eu sou pobre ou eu sou rico. O que importa é a minha humildade e habilidade. Ah, humildade não significa nada. Sai fora. Eita, pega. Vem pro X1. Eu só tô ouvindo você falar um monte de besteira, mas por enquanto eu ainda tô no game. Eu ainda não fui eliminado. Isso é só uma questão de tempo. Fica tranquilo. Tá ficando cada vez mais difícil esse dash do Bob Esponja aqui. Já, já você vai ser eliminado. E pode ficar aí eu esperando pra você ver. Você vai ser eliminado de todo o Stumble Guys pra você nunca mais humilhar ninguém. Você vai perder pra mim que... Você falou que eu sou pobre, né? Ah, eu nunca vou perder pra um pobre. Tá louco? Agora eu tô ficando cada vez mais nervoso. Eu nunca vou perder pra um pobre. Eu não posso perder. Já era, pobrezão. Vai ser eliminado. Claro que não. Eu não posso perder pra esse cara desumilde. Qual que é aí, ó? Vai perder pra mim e vai continuar sendo humilhado pra sempre, seu pobrezão. Eita, pega. Claro que não. Eu não vou perder. Toma. Explodi nele. Ai, ai, ai. Tomara que ele seja eliminado. Voltei fácil, fácil. Achou que pra mim já era, né? Caracas, agora ele vai ser. Agora eu vou tentar dar um socão nele. Toma. Não, você roubou. Você me roubou, seu pobre. Você me deu um soco. Não era pra você fazer isso. Você tomou um grande socão agora. Tá vendo? Você perdeu pra um cara pobre. E agora você é uma vergonha, não é verdade? Não é isso que você falava? Não é possível, velho, que eu perdi. Eu achei que eu podia ganhar de todo mundo, incluindo dos pobres. Eu nunca achei que ia perder pra um cara pobre. Mas perdeu. E você não perdeu porque eu sou pobre. Você perdeu porque você é um desumilde. Desumilde nunca ganha nada na vida. Caracas, eu vou deixar de ser desumilde então. Boa, boa. Se acontecer isso com você, você vai começar a se dar muito bem. Ah, velho, sai fora. Eu acho que eu vou embora daqui. Eu vou meter o pé. Eu tô passando até mal. Ah, depois que perdeu pra mim, tá passando até mal, né? Vaza daqui. E assim aquele menino pobre conseguiu dar uma lição naquele desumilde pra ele nunca mais humilhar ninguém. Vocês ainda não apoiaram o Sniper Blocks no StumbleGuys? Pra apoiar é só colocar o SBX, que é o código de influenciador do Sniper Blocks, clicar em apoiar e pronto. Você já vai estar apoiando o Sniper Blocks. Se você gosta dele, coloque o código SBX no StumbleGuys e apoie. Se vocês gostaram desse vídeo, esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até a próxima. Fui.